Amiga internauta, você que acessa o andaia.com.br, ouvintes também da rádio Andaia FM, segue a gente no Facebook e no Instagram. A informação agora é dos Correios. Operando normalmente, dois serviços estão suspensos, o Sedex 10 e o Sedex 12. Estamos aqui no Centro Comercial de Santo Antônio de Jesus e daqui a pouquinho a agência abre, né? E a central de distribuição que fica na região da Avenida Roberto Santos, também aqui em Santo Antônio, operando normalmente. Os carteiros, aqueles que vão na nossa casa, na empresa que nós trabalhamos, eles estão usando álcool gel.